E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Se você quer me ajudar dando uma força tremenda aqui, é só vir aqui na loja de apoiar um criador. Deixa eu ver, até Coyote SP que você vai estar ajudando bastante, eu e o canal, beleza? E o vídeo de hoje eu vou trazer os Fortbytes que lembrou nessa semana, na semana 4, temporada 9. Então eu vou trazer todos os Fortbytes aqui pra vocês. E lembrando, é vídeo gravado aqui no meu canal. Se caso você quer ver um por um, tá aqui no canal também os vídeos. Eu vou trazer todos eles numa sequência aqui que saiu desde segunda-feira até hoje, que é domingo. Que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. O Tomar tem ajudado vocês. Se vocês gostar desse vídeo aí e quiser que eu traga toda semana os Fortbytes que saiu, escreva aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês, beleza? Então galera, o Castelo em ruína fica aqui no onde que eu marquei perto da Colina, Sombar, Parque Agradável e Pesame da Sucada. Então, aqui você pode ver que já tem o Castelo aqui, ó. Já estamos vendo as ruínas dele. Então tem que ser na parte da noite, tá? Não pode ser de dia, senão ele não libera o Chip. Senão ele não libera o Chip, beleza? Então o Chip você vai cair aqui na parte principal, aqui onde que eu tô caindo aqui, ó. Aí você vem aqui nesse cantinho, ó. Beleza? E ele já tá aqui. Então é só recolher ele. Nessa localização, é aqui a cratera empoeirada. Só que eu vou mostrar pra vocês onde que vai tá o Chip, beleza? Caso não vim amanhã, vem depois da manhã. É o Fort Byte 31, beleza? Que eu vou mostrar pra vocês. Então, tomara que eu ajude vocês a fazê-lo aqui, ó. Então você vai cair aqui na cratera empoeirada onde que eu marquei aqui, ó. Vem nessa posição onde que eu vou marcar pra vocês que ele vai tá aqui. Se ele não tiver, um pouquinho pra frente ou um pouquinho pra trás, mas é mais ou menos nessa localização. É só cê vim aqui, cair em onde tá rachado aqui, ó. Onde tá rachado aqui, ó. Aqui, ó. Nessa posição aqui que eu mostrei pra vocês, só cês vim aqui, cair aqui em onde que eu desceito, tá? Qualquer coisa ele pode tá um pouquinho pra frente ou um pouquinho pra trás, mas vai tá aqui em cima, beleza? Beleza? Então, galera, essa localização fica aqui, ó. Onde que eu vou marcar pra vocês, atrás do paraíso da Palmeiras. Vem nessa localização aqui, beleza? Vou cair lá e mostrar pra vocês o nome do Forte Bight. Então vamos cair lá, já pode ver que nós já tá vendo a casa. É bem aqui atrás do paraíso da Palmeiras aqui, ó. Nessa localização aqui, onde que eu tô marcando. Só vocês caírem aqui onde que eu vou cair, vocês vão fazer bem rapidinho esse desafio. É só cair aqui, ó. Entrar aqui na garagem aqui, ó. Bem onde que eu tô caindo aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. Esquebra aqui, ó. Onde que eu tô quebrando bem na principal aqui, ó. Só cair aqui. Aqui, ó. Ele vai tá aqui nesse gabinetinho aqui onde que eu quebrei, beleza? Então, bem assim de fazer. O Mike tem ajudado vocês aí. Vou recolher ele agora. O Superama fica aqui no Super Shopping. Vou mostrar pra vocês a localização que ele tá aqui e como vocês resgatar o Forte Bight, beleza? Então é só cair aqui no Super Shopping. Ele aqui. Você vai cair no onde que eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bem aqui no principal aqui, ó. Vou cair aqui, ó. Vou cair aqui se o cara não me matar. Vai cair aqui no meio, aqui, ó. Você vai subir... Aqui, ó. Caiu aqui no meio. Você vai subir essa escada aqui, ó. E vim aqui, ó. Caiu ali no meio. Onde o principal sobe a primeira escada aqui, que é a escada rolante. Vem aqui, ó. No negócio de games aqui. Você vem aqui. Aqui tá ele, beleza? Bem aqui no cantinho. Então é bem fácil de achar. Tomara que tenha ajudado vocês aí. O J3 que tá informando é aqui. A localização aqui, ó. O J3. Então vai tá mais ou menos aqui onde que eu tô marcando pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês onde que tá aqui. Pra vocês já pegarem esse Fortbyte bem rápido. Então vamos cair aqui, ó. Tem essa casinha aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Bem de bar da árvore aqui, ó. Nessa localização aqui. Então o J3 é a localização que eles informam pra você de onde que tá. Já tamo vendo ele aqui, ó. Bem de bar da árvore aqui, ó. Beleza? Então tem essa casinha aqui, na árvore aqui em frente. É só você vir aqui e recolher ele. Beleza? Bom, galera. A localização fica aqui, ó. Bem aqui ao lado da Aldeia Lerge. Onde que eu marquei pra vocês aqui, tá? Bem aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Vou mostrar pra vocês onde que fica. Olha, já tamo vendo ali, ó. Fica naquela localização. Tem a Aldeia Lerge. Aí tem essas montanhas aqui. Aqui na frente. Onde que eu marquei ali. Ó, o importante é que você taca isso aqui do Jonesy. Esse barbudo aqui, ó. Senão você não dá conta de abrir o Part-byte. Se tiver que colocar isso aqui em você cair aqui, você não vai encontrar ele. Encontrar ele você vai. Só que não vai abrir pra você. Acho que é Bunger? Booger? Não sei trazer aquele negócio lá. Tô apanhando pra dizer aquele negócio. Acho que é esse negócio aqui, ó. Só que aqui, ó. Você vem aqui, ó. Nessa casinha de madeira, ó. Vem aqui do lado dele aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. Só que aqui, ó. Cair esse camelo aqui, beleza? Bem fácil, sim. Então você tem que tacar isso aqui em zonezinho. Então você não abre ele. Acatar aqui e recolher ele. O Mario tem ajudado vocês. Primeiramente, como de costume aqui que eu tô fazendo quase todos os vídeos, eu queria agradecer vocês muito por me apoiar na loja. Porque vocês estão dando uma força tremenda pro canal. Se você não é apoiador e quiser me apoiar, é só vir apoiar um criador. Foi O.T.S.P. Que você vai me estar ajudando bastante, beleza? E o desafio de hoje é o Fortbyte. Acabou de liberar agora às 10 da manhã. É o Fortbyte 91 que eu vou trazer pra vocês. Encontrado em um local oculto na tela de carregamento 4. Então eu vou mostrar pra vocês onde que fica esse lugar. E como você achar. A tela de carregamento 4 é essa daqui que você libera agora no... Completando o desafio da semana 4. É essa tela aqui de carregamento, beleza? Então o lugar oculto fica aqui, ó. Bem do lado aqui, do canto aqui direito aqui. Paraíso da Palmeira. Eu vou mostrar pra vocês onde que tá esse lugar. Pra você já pegar esse Fortbyte, beleza? Aqui no Paraíso das Palmeiras. Você pode ver que lá na tela de carregamento, no fundo, lá direito, tem o prego principal do Paraíso das Palmeiras. Então é bem em frente dele que vai estar o Fortbyte. Eu vou mostrar pra vocês onde que ele tá, beleza? Moçada, então é só você vir cair aqui, ó. De frente com o pé principal aqui, ó. Que tá na tela de carregamento. É só você vir cair aqui, bem na frente dele aqui, ó. Vai tá essa loja aqui, ó. Pra você cair aqui. Vim aqui. Tem esse negócio pra sacadinha. É só você vir aqui e destruir. O Fortbyte já vai tá aqui. Bem simples, bem fácil de vocês fazerem. Tomara que tenha ajudado vocês aí. Vou recolher ele aqui. Já completamos ele. Fortbyte 80 aqui, ó. Acessado ao usar a picareta Batedor Debugger para destruir a rocha no ponto mais alto da borda do vulcão. Então eu vou mostrar pra vocês qual que é essa picareta e como você fazer pra achar esse Fortbyte no topo do vulcão, beleza? Galera, a picareta é essa daqui, ó. Peganha do Jonesinho. Então você tem que catar essa picareta e pular lá no topo do vulcão pra já fazer esse desafio aqui do Fortbyte. Eu vou cair lá pra vocês e vou mostrar a localização do vulcão que tá ele pra vocês já recolher ele. Galera, eu vou cair ali no vulcão e vou mostrar pra vocês a localização do Fortbyte. Galera, vamos caindo aqui, ó. Você tem que cair nesse ponto mais alto aqui, ó, do vulcão, ó. Que não é onde que eu tô caindo aqui. Galera, eu tava vendo ali o Fortbyte é o 80, mas o 80 nós já fizemos. Eu não sei se é algum bug que vai mudar, mas... Vou trazendo pra vocês aqui pra vocês já verem onde que fica, beleza? Então se você caiu aqui, ó... Você vem aqui e cai na parte mais alta dele. Beleza? Então ele já aparece aqui. Então se você caiu aqui, vem nesse cantinho onde tá essa pedrinha aqui que eu tô mostrando pra vocês. E já pega ele aqui, ó, beleza? Vamos recolher ele aqui. Tomara que tenha ajudado você. Eu não sei se é o 80 ou é o outro Fortbyte. Porque lá tá com o 80 e eu dei uma olhada nos meus vídeos e eu já tinha feito o do 80. Mas mesmo assim, eu deixo aí pra vocês. Se ajudar vocês, vocês já pegam esse Fortbyte aqui. Então eu fiquei no topinho da montanha aqui, ó, no vulcão, bem nesse cantinho. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Dê essa força. Se puder, me apoia na loja aí como Apoiar um Criador. Poiote SP que você vai tá ajudando bastante o canal e a mim também. E um forte abraço e fique com Deus. E um forte abraço.